A consciência é muito tempo, mas tem que ser. A consciência é muito tempo, mas tem que verificar de dia. A consciência é muito tempo, mas tem que verificar de dia. A consciência é muito tempo, mas tem que verificar de dia. Quando eu me desconfie, eu posso identificar a minha carreta ou a motor, ou a minha carreta ou a minha carreta. A consciência é muito tempo, mas tem que verificar o autor de todas as pessoas. Quando a gente tem que verificar, a gente não pode ter certeza de informação, porque a gente tem que verificar a polícia, a gente não pode ter certeza. A gente tem que verificar o que a gente tem que verificar, e a gente não tem que verificar a vítima de transação falsa. E a início do Fulanzuí Lutinané, em Malori, o São Falço do Valor dolar Rua Nulo, o Vosok Venedor a eleva zoa un arroz husireme seu município a eleu iha hudilaran dili. Napoleon Xavier, Juvial da Costa, Ziamen.